A CIDADE NO BRASIL 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 De modo que eu fico com pra comer. Quando eu fico com o que eu estou, é um pedacinho do que a gente desfile. Eu não sei se tem pra ficar com a cabeça do que é um poder? Sim. O que eu fico com a cabeça do que a gente está afimada? Mas, quando eu fico com a cabeça do que eu fico com a cabeça, o que eu estou fazendo com que você espere? O que é isso? 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 Não, não... A mãe de Tereza não é uma esposa, mas... O quê? O seu... O seu... O seu... Isso é muito bom. Isso é muito bom. A mãe de morrer, foi morrer. E eu, como um alho de domicileiro, fui para o dragão de Drogonias. Uma casa de fracassada. Mas... O que é que ele fez? Oskar só me chamou a minha irmã, e me chamou a família. O que é que ele fez o meu irmão? A sua saúde está voltando. Eu agradeço a você. Se você morrer, você não pode ser capaz de ser humano. O que é que você está? O que é isso? Então, eu acho que é o que eu estou a liberar ou matar, é o que eu estou a liberar. Se ele ajuda a Oscar, eu vou estar com certeza. Eu vou fazer o que eu estou a vontade. Tudo bem. Ah! Ah! Kua Gata, né? Ah! Ah! Rionel Ikazucho Kua Gata... ...des... ...deus... ...ka-kko-i... ...to... ...om-ke-do... ...kata-ku... ...naze oto-ko-no-ko-a-kona-mo-no-o-suki-na-no-ka-sura? Eh? Nandes? Hoshikata-no-deしょ? Ah... Arigato... 小さい頃のオスカーも虫を探してよく森を駆け回っていました 夢中になってすぐに怪我をするから心配で 取ってあげたの? 気持ち悪かったけれど、その頃は私の方がずっと背が高かったから お礼だと言ってセミの抜け殻をたくさんくれたときは悲鳴をあげてしまいましたが 自分の気持ちを伝えたかったんだと思う 僕もそうだから おかしな精霊ですね そんなことを思うなんて 思うけど 難しい...です 人間も同じね ひどく難しいのに 諦めることもできない 結局 自分の信じるものを 不器用にぶつけるしかないのでしょう 信じるもの... B! 遅れないで! その後は お前に 離れて 音楽 着いたな 隆間 ベルベット 姉上 見てのとおりよ 剣を捨てて精霊を離しなさい Não é isso, não é... ... ele vai matar. Que coisa! Olhe! Eu quero ver o que o Senhor diz que ele está falando, ... o meu fato é que o significado para o verdadeiro. Você quer que você tenha um verdadeiro? Não! Desculpe, mas eu não tinha sido morto. Mas... ... a minha mãe... Entendi... Eu vou avançar. Eu não posso fazer isso. Você tem que guardar a janela. Você pode me levar para não. Isso não é possível. Ele é um problema. O que você quer dizer? Você é só um homem. Sim... Eu sou um homem que não tem poder. Mas... Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. Se você viram, é um homem que me ensinou. Eu sou um homem que me ensinou. Não. Eu entendi que todos eu vou matar. Eu politicamente tudo. Porque eu vou matar. O que é isso? 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 é isso? O que é isso? Não! ...mujer気 de... ...とても... ...優しい子だったのに! オスカーを殺したな! よくも! 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 やめて! 殺すな! ひどい...けが... すぐ... 出会ってよ! 泣かないで! あなたは強い子よ! オスカー... テレサ... オスカー... アッ! クーマの回収は失敗じゃな。 テレサ... オスカー... トレサ... オスカー... アッ! クーマの回収は失敗じゃな。 O que eu fiz antes... O que eu fiz... É... Eu... Eu... Afi... O... Ototo no... Afi... Afi... Isto... Bruno... É... O parte... Fatal... 厲害... Tome mesmo... Tome mesmo paraırcaria everyday... Tome mesmo paraемонizar... Nem foi fácil... O cara mesmo... Não é o mesmo. É o mesmo! Mas não é o mesmo! O que é isso? 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 O que é o que é isso? O que é isso? Mas, depois de me conquistarem, A gente não vai ter que ver o Kuma. Você não vai ter que ver o Kuma. Você não vai ter que ver o Kuma. Vamos lá. Vamos voltar para a porto e procurar eles. ... 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 Legenda Adriana Zanotto